Olha, agora é uma entrevista super descontraída, super divertida, é uma pessoa que eu gosto muito, sempre quando ele vinha aqui no Cidade Viva, quando podia vir, antes do Covid, era muita energia que ele trazia pra gente, muita alegria, todo mundo adorava aqui a companhia dele, dele e dos parceiros dele, né? Vamos então conversar um pouquinho com o James Brito, que ele vem falar da live que vai fazer nesse momento. Olha aí, tá aí o trisque. Bom dia, bolão, cabeça, recorrete o Dumei, seu filho, e azeitona, que é você, James Brito, os malacas, é isso mesmo? Dois britos e um malaca. Dois britos e um malaca, valeu demais. Olá, cabeça, bom dia, tudo bom, cabeça? Bom dia, beleza, velho. E essa onça que você matou, foi aonde? Foi no Pantanal pra fazer esse chapéu? Pode ser aqui. Valeu, então. Olha, a gente conversa tanto, mas todo mundo fica vendo vocês hoje mesmo assim. O James é da onde? O Cabeça é da onde? Bem, são de Teresina, né? E o Dumei aí é Cruste do Cabeça, é Cruste do James, eu não, não é filho do James e tudo mais. Pensava que era até Cruste do Cabeça, mas não é. Mas vamos então apresentar um pouquinho antes da gente falar dessa live, tá bom? Quero ouvir a voz de todo mundo. Primeiro começar com os mais idosos, né? Dando prioridade, tipo a vacinação, pro Cabeça. Cabeça, fala um pouquinho de você, meu irmão. Você é da onde, hein? Nascida e criada aonde, Cabeça? Sou de Teresina. Aqui mesmo, Teresina. Qual o bairro? Nascida aqui mesmo, criada aqui mesmo. Qual é o seu bairro? Monte Castelo. Monte Castelo. Mande aí um alô especial pra aquela senhora que te aguenta, que te atura tantos anos. Mande alô pra sua esposa. Raimundinha. Raimundinha que te aguenta, né, Cabeça? Cabeça, como foi que você conseguiu entrar na música, hein? Qual foi a tua aptidão primeiro? Qual o tipo de instrumento? Como foi a tua iniciação musical? Era mesmo... Bateria mesmo. Sempre de criança, né? Sempre que eu ia tocar bateria. Quantos anos você já teve bateria, hein? Eu ia pra praia às 5 horas da manhã, ver as baterias tocar, olha. Ir de pé. Bacana demais. Isso já pegou, mas tem que ter talento, né? É o talento. Pois é. Valeu, então. Bora pular aqui para o James. James, você que é casado com a pessoa lá de Campo Maior e já tirou esse meninozinho, esse mijolozinho aqui. É Campo Maior esse, né? É Terezinense, né? Mas tem sangue de Campo Maior morrendo nas vias dele, né? Não, minha companheira é a Isabel. A mão do Vinícius, ela mora em Amarante. Foi a minha primeira companheira. Eu já estou na segunda companheira, que é a Isabel. Ah, eu não sabia que você tinha uma companheira em cada cidade do Piauí, Amarante, Campo Maior. Não, a minha atual companheira mora comigo aqui nesta casa, que a gente está fazendo esse escape com você, a Isabel, que a gente vai mandar um beijo para ela, ela trabalha no hospital Getúlio Vargas. Um abraço para a minha conterrânea lá de Campo Maior. Ei, James, como é que vai ser aí, hein? Como é que vai ser essa live? Estão ensaiando muito? O que vocês vão trazer para a gente nessa live? Pois é, a live que a gente vai realizar hoje aqui... Brito, Brito, bota tua cabeça mais dentro aí do vídeo, que só está a banda. É, vai. Pronto, apareceu. Hoje aqui em casa, às 18h30, vai ser transmitido pelo meu Facebook, ao vivo. E a gente vai tocar nossas canções e canções conhecidas no público, porque nesse período agora está difícil para a gente trabalhar, vários músicos e musicistas ficaram sem trabalho por conta desse decreto. E a gente tem que fazer essa live para a gente pedir um apoio cultural. A gente não está estipulando valores. O nosso número da conta eu disponibilizei aí no Facebook, no Instagram e no WhatsApp também. Eu mandei para vários amigos e amigas para ficarem à vontade, quem quiser colaborar. Eu disponibilizei o número da minha conta, do Banco do Brasil, a agência, e a gente não está exigindo valores. A pessoa fica à vontade, vai ser uma live bem descontraída, nós vamos tocar canções da gente e canções do repertório nacional e internacional. E aí, Brito, é uma ocasião, uma oportunidade onde as pessoas precisam ter essa solidariedade por conta aí da situação que estamos passando, que não pode fazer show presencial. E todos curtem aí o seu trabalho, todos gostam do trabalho de vocês. E é tipo assim, é uma mão lavando a outra, né? A pessoa vai encontrar entretenimento, encontrar qualidade musical. E vocês também trabalham, né? Levando para as pessoas o trabalho de vocês, que é um trabalho de sustento pessoal, né? Precisa desse dinheiro, todo mundo precisa ter dinheiro para pagar água, pagar luz, pagar telefone, comer, sustentar a família, botar as contas em dias e tudo mais, não é isso? E a importância dessa live, que as pessoas ajudem, é muito grande. Você, então, que está em casa, curte o Cabeça, o Brito, né? Todo mundo aí, os malacas. Então, entre em contato aí através do Instagram, Facebook também, né? James Brito. A partir das 6 horas da tarde de hoje, você pode assistir a live e está lá o número da conta, né? Você pode dar qualquer quantia, pode depositar qualquer quantia, tá bom? Como se fosse um couvert artístico para ajudar aí não só James e os malacas, né? Como também todos os outros artistas, os outros cantores que precisam, né? Porque, James, a situação está para todo mundo, né? E é dessa forma aí, de lives e tudo mais, que a gente está podendo ter aquela ajuda financeira. Isso, tem as pessoas que já tem o seu salário fixo todo mês, que não está tendo muito problema. Mas para quem é autônomo, como nós músicos, como pessoas que trabalham na noite, como garçons, as pessoas que trabalham no restaurante e as pessoas que vivem também os ambulantes, muitas, muitas pessoas que ficam mesmo sem esse dinheiro que a gente sempre tem para se manter. Porque músico, cantor, cantora, todas as pessoas, elas também investem, elas comem, elas têm conta para pagar. As pessoas, existe um preconceito que acham que o artista não come, não bebe. Isso é muito antigo, isso vem da ditadura militar, mas a gente quer dizer que a gente tem família e a gente tem contas, como toda pessoa humana tem. Olha, e o número da conta aí dos meninos, é do Banco do Brasil, chega bem aqui perto para enxergar direitinho, que está no rodapé aí da TV, né, Mardone? Estou chegando aqui, Mardone, é para mim aqui que eu estou chegando. Vamos lá. Olha, é a agência do Banco do Brasil, agência 1637, dígito 3, 1637, dígito 3, e a conta corrente está aí também, é a 73909, dígito X, conta corrente 73, deixa eu repetir a conta corrente, por favor, conta corrente 73909, dígito X, tá bom? Aí o CPF é do James Brito, né, coloca no James Brito aí, James Brito Alves, vai aparecer o telefone lá, o número, o nome do James Brito, e você pode depositar qualquer cotia, né, quem puder depositar 100, 200, 300, 400, 500, alguma coisa assim, né, se for mais ou menos 100, aí fica 45 aqui para o James, né, 40 para o Novinho e 5 para o Cabeça, porque o Cabeça está de regime, a pessoa está idosa, só toma chá e bolacha, creme cracker. Ah, o Cabeça vai danada. Vamos embora lá, eu quero escutar um pouquinho o que vai acontecer nessa live aí, hoje, e 6 horas da tarde aí nas redes sociais de James Brito. Vamos embora lá, minha gente! Vamos lá, dois britos e um malaca! Mora, pro, 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 Moro na cidade 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 Moro na cidade